Fala, galera! Eu sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, estamos aqui pra mais um vídeo que vai ser de review. Vai ser um vídeo aí de review de um produto, onde eu já comprei já faz um tempo. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês em detalhes como que se encontra hoje em dia, tá? Vocês já devem estar vendo aí no título, no caso, é uma lâmpada RGB, onde eu já gravei há dois anos atrás, né? Como é um vídeo de review de dois anos dessa lâmpada, onde dois anos atrás, naquela época, eu já gravei pra vocês o vídeo, mostrando o vídeo de unbox, review, quanto que eu paguei certinho, aonde que eu comprei. Naquele vídeo, eu mostrei todos os detalhes certinhos sobre a lâmpada, o que que tem na lâmpada, o que que não tem, as cores e tudo mais, pelo fato de ela ser uma lâmpada RGB. Naquele vídeo, eu mostrei tudo certinho pra vocês. Logo em seguida, depois, eu gravei um outro vídeo, onde foi um review de seis meses de uso da lâmpada RGB. Mostrei todos os detalhes, como que estava, se tinha apresentado algum problema ou não, aondei minha opinião também, depois de ter utilizado seis meses de uso dessa lâmpada. Mostrei tudo certinho pra vocês e lá estava daí os detalhes sobre tudo certinho, né? E agora vai ser dois anos de uso, tá? Só lembrando, a lâmpada tá aqui em minhas mãos. Essa aqui é a lâmpada, né? Não sei se vai dar pra ver certinho, ó. Deixa eu ver se vai dar pra tirar até um pouco a sombra, ó. Essa aqui é a lâmpada, né? Certinho, ó, pode ver. Ela é um pouco maior do que as lâmpadas normais, que vende pra utilizar em casa e tudo mais. Pode ver que ela é bem grande, ó, pelo tamanho da minha mão aqui. Você consegue já até ter uma noção. Aqui tá o controle dela, que veio junto, né, pra controlar. Vixi, caiu a lâmpada no chão. Controlar. Olha aí, galera. Tá até aprovado, ó. A lâmpada caiu no chão e não quebrou. Jura aí que ia quebrar. Nunca deixei cair essa lâmpada no chão. Primeira vez que caiu no chão agora. Deixei aqui na mesa. Foi até cair aqui pro lado, né? Enfim, ó. Aqui tá a lâmpada. Levei até um susto. Não quebrou. Aqui tá o controle, ó. Aqui tá o controle da... Aqui tá o controle da lâmpada. Veio certinho também. Inclusive, uma curiosidade muito importante aqui pra vocês, tá? O controle veio com pilha. Quando eu comprei dois anos atrás. E até hoje é a mesma pilha, tá? A pilha não acabou ainda. Não sei se é sorte, o que é. Se é a marca da pilha. Mas até hoje essa pilha aqui não acabou desse controle, tá? Inclusive, ela vem com um plastiquinho aqui embaixo, ó. Pra você encaixar e daí ela não gasta bateria enquanto... Quando você não estiver utilizando a lâmpada. Então eu sempre procurei encaixar esse plastiquinho quando eu não tô usando. Essa lâmpada aqui que eu comprei. Eu sempre tô usando ela pra gravar, né? Tipo, pode ver que tá um pouco escuro aqui, ó. Atrás. Porque eu uso ela aqui na... Na parte de trás aqui. Pra iluminar um pouco a questão de cenário no fundo, né? Então eu gosto de sempre colocar aí uma cor. Geralmente eu utilizo a cor azul. É... Por isso que tá até escuro. Só tá com a ring light aqui ligada. Mas eu vou tá mostrando em detalhes pra vocês certinho ali. Como que é e como que tá funcionando todas as cores. Quanto também o controle também tá funcionando, tá? É... Só lembrando um detalhe. Os vídeos que eu já gravei sobre essa lâmpada vai tá aqui no canal, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O link de todos os vídeos relacionados a essa lâmpada tá aqui na descrição pra vocês. E também vou deixar acho que no primeiro comentário aí fixado. Pra vocês não perder nem nada e ser mais fácil de acessar. Só um detalhe muito importante, tá galera? Não esqueça de você deixar seu comentário aqui embaixo que é muito importante, tá? Deixa seu comentário que você vai tá ajudando demais. Pode deixar sugestão, dúvidas que você tiver, né? Porque a mesma dúvida sua na sua pergunta pode ser a mesma de outra pessoa também que tá assistindo o vídeo, tá? Então a sua dúvida pode tá... Quando eu for responder a sua dúvida, pode tá respondendo já sanando a dúvida de outra pessoa também que está assistindo o vídeo, tá? Então vou mudar a câmera aqui certinho. Vou gravar ali. Vou colocar a lâmpada aqui pra fumegar, funcionar. Aí eu vou colocar ali, vai funcionar. Vocês vão até ver que depois da queda aqui vai tá funcionando a lâmpada ainda, né? Bora começar. Sem nenhuma enrolação já tô demorando bastante. Bom, galera. Aqui já tá a lâmpada, né? Como vocês podem ver. Aqui tá o controle em minhas mãos. Dá até pra ver um pouco melhor a questão das cores que tem, né? Na lâmpada. Pra ligar é muito simples. Já tá tudo conectado na tomada. Já tá aqui conectado também a lâmpada, né? Na luminária. Pra ligar é só apertar esse botãozinho verde aqui, ó. Vou apertar e vocês vão ver que vai ligar a lâmpada. Vou apertar aqui no cantinho, ó. Pode ver que já ligou a cor na lâmpada no azul. Que é a cor que eu sempre utilizo, né? Nesse vermelho é praticamente aqui, ó. Nesse vermelho aqui é pra você desligar, né? Você desliga a lâmpada aqui nesse botão vermelho. E pra ligar é nesse verde que tá logo do lado, ó. Aqui eu vou tá mostrando algumas outras funções do controle. Então vou ligar aqui novamente no verde. Pode ver que já ligou, né? E agora eu vou tá colocando as outras cores pra vocês verem como que fica. É... Vou colocar aqui, ó. O vermelho, né? Pode ver que tá escrito até, ó. RGB. O vermelho no R. O G no verde, que é green. E B no azul, porque é blue. E red, porque é vermelho ali. No vermelho, né? Então vou tá apertando aqui, ó. Pode ver que a cor já mudou. Aqui, ó. Pode ver que a cor já tá diferente, né? Pode ver que tá tudo vermelho aqui. Vou tá apertando agora aqui no verde. Pode ver que também já mudou. Agora no azul, também já mudou. Agora eu vou tá apertando nessa outra cor aqui, que parece tipo um vermelho. Um pouquinho entre o vermelho e laranja. Pode ver que mudou. Vou tá apertando aqui nesse outro, que é um verde um pouco diferente. No azul. Ele parece meio roxo aqui, ó. Esse azul até. Mas ele é... Não chega a ser bem um roxo. Ele é meio que intermediário, né? Aqui tem um bem laranja mesmo, né? Ó. Que é esse aqui que eu vou apertar agora aqui. Vou apertar nesse outro, parece um ciano. Agora esse aqui que é o roxo, roxo mesmo. Aí tem um outro aqui que é um laranja bem mais clarinho, que é esse aqui. Quase um tom de amarelo, né? Agora eu vou apertar esse outro que é um ciano um pouco mais escuro, que é esse aqui. Esse aqui é o roxo, que é um pouco mais... Não tão escuro, mas é um pouco mais claro. E esse aqui que é o amarelo. Pode ver, ó. Bem amarelo mesmo. Tem outro aqui que é meio verde, ciano mais escuro ainda. E tem um aqui que é rosa, que é esse aqui. Esse aqui é a tonalidade rosa. Aí tem a questão da densidade das cores aqui em cima, que consegue diminuir e aumentar, né? Pra cima pode ver que tem a densidade da cor aqui pra cima e aqui é pra baixo. Então aqui já tá no máximo, né? E eu consigo diminuir, ó. Apertando esse outro aqui do lado, que é esse aqui, ó. É esse daqui, ó. Eu vou diminuir apertando aqui, ó. Já diminuiu bastante ali. Agora pra aumentar, é só apertar esse do lado aqui que aumenta, ó. Pode ver que já aumenta, ó. Tem o branco que eu esqueci de falar pra vocês, ó. Que pode ver que tem o W aqui, ó. Que é o white, né, ó. Tá do lado da escrita RGB. Aqui tem o branco, né? Não sei se vai focar ou não. Ali, ó, W. Só apertar aqui que vai ficar branco, né? E é a mesma coisa a questão da densidade das cores. Você consegue fazer isso pra todas as cores que você selecionar. Se quiser diminuir, ó. Diminui aqui, ó. Tá ligado, ó. Tá ligado aqui. E agora eu vou aumentar, ó. É com uma cor, né? Vou colocar aqui a cor azul, que é o que eu mais gosto. Inclusive é o que dá pra vocês também ver melhor. Até no controle, ó. Tem essas opções aqui, ó. Essas quatro opções, ó. Daí tem um desenhinho, uma corzinha em volta. Você aperta e cada um faz uma função aqui, ó. Vou apertar esse primeiro. Pode ver como que fica, ó. Fica mudando sozinho aí, ó. Todas as cores automaticamente, tá? Todas as cores ficam mudando automaticamente. Agora eu vou tá apertando esse segundo aqui, ó. Ó, tá? Esse segundo botão, ó. Apertei já, ó. Deixa eu ver. Apertei? É, daí ele fica mudando. Não sei qual que é a diferença desses dois. Deve ser algumas cores talvez mais selecionadas. Talvez mais fortes. Não sei. Mas tem essas duas funções que eu apertei aqui. Agora, daí tem a terceira função, que é essa aqui embaixo, né? Essa função aqui, que eu vou apertar agora. E, ó. Daí ela vai mudando gradativamente aí a cor, ó. Tipo, não é aquela mudança brusca, né? É uma mudança mais... Tranquila, assim. Mais suave. E tem essa outra, que é a última opção aqui embaixo, ó. Que essa aqui é doideira. Parece balada, ó. Ó o jeito que fica. Chega até dar uma bugada na câmera, porque a câmera tá bem próxima. Mas olha só como que fica. E, daí você pode apertar qualquer outra cor aqui, que já muda, ó. Por exemplo, o azul, que é o que eu utilizo. O verde, vermelho, enfim. E pra desligar, só apertar aqui no vermelho novamente. Que vai tá desligando a lâmpada, né? E basicamente isso aqui. Isso aqui é uma luminária. Pode ver a lâmpada ali, ó. Certinho, ó. Vou até tirar aqui, ó. E mostrar com mais detalhes aqui agora a lâmpada. Tem algumas informações, ó. Pra ver, ó. 10W RGBW. Algumas informações ali. 50 barra 60 hertz, tal. 10 watts, né? Essa lâmpada aqui é a potência da lâmpada. Aqui não tem mais nenhuma informação. Só tem essa informação mesmo aqui embaixo. E aqui está a lâmpada em minhas mãos novamente, ó. E aqui tá os dois em minhas mãos, ó. Pra vocês verem certinho, ó. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de review da lâmpada, né? Mostrei tudo em detalhes certinho como ela se encontra. Então ela funciona perfeitamente. Se você quiser comprar na mesma loja, ou uma lâmpada parecida com essa, pode comprar tranquilamente. Essa lâmpada que eu comprei na época já faz aí dois anos e ela tá funcionando perfeitamente. Não estragou ainda nem nada. E se você tiver, tipo, alguma intenção de comprar, tipo, se for pra iluminar cenário, ou até mesmo só pra enfeitar aí seu quarto, alguma coisa, pode comprar, tá? Inclusive essas que tem o controle, né? Tipo, acho que todas tem o controle, mas essa que tem o controle, que não é por Wi-Fi nem nada, funcionou perfeitamente. Inclusive a pilha do controle tá me surpreendendo bastante, porque ainda não acabou a pilha dela, né? Não sei se é por causa que eu uso esse plastiquinho que veio junto nela, que é pra, tipo, cortar a bateria quando não estiver utilizando, mas ela tá funcionando perfeitamente até hoje, a pilha do controle, né? Tipo, eu consegui alterar todas as cores, inclusive a cor que tá aqui atrás. É a cor da lâmpada que tá ligada, né, ó. Se eu apertar, tipo, aqui, ó, no controle, qualquer cor vai mudar, ó. Verde, vermelho. Se eu quiser deixar, tipo, piscando, ó, cadê? Ó, piscando, vai mudando de cor, ó. Ou então, tipo, deixa suave ali, ó. Aí vai mudando, assim, gradativamente. Ou essa que vai mudando, assim, já a cor, né? Essa outra aqui é a mesma coisa. Ou se eu quiser deixar branco, fica branco. Se quiser deixar, tipo, amarelo. Não, não mudou. Agora ficou amarelo. É, laranja. Eu gosto de usar o azul, né? Porque é uma cor, eu tô apontando pro computador. Não sei porquê. Mas eu gosto de usar o azul, porque é uma cor bem bonita, né? Então, eu gosto de utilizar aí certinho, ó. Acabei de usar. Já coloquei até o plastiquinho aqui, ó. Pra não gastar a pilha, ó. O plastiquinho tá ali. Então, eu deixo o controle aqui. E, se vocês quiserem também ver os outros vídeos, eu vou deixar o link tudo aqui na descrição, tá? Tem o vídeo lá de Unbox Review. Tem o vídeo também de seis meses de uso dessa lâmpada aqui no canal. Então, o link de todos esses vídeos vai tá aqui embaixo. Só você conferir e não perder nada. E não esqueça de você deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, tá? Seu comentário ajuda demais e auxilia o canal. Então, você pode comentar, tirar dúvidas. Ou comentar outros vídeos que você quer que eu faça e grava aqui. Pra trazer aqui no canal pra vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima. E tchau. E tchau.